Eu tenho o pavor de um sentimento chamado inveja. Ela corrói até ferro. Desculpe, mas observo e sinto que em cada profissão que você se destaca, tem que andar orando de segundo a segundo, para que o mal passe longe. Incrível como este mundo da arte nos expõe, como os olhos se enganam, como é que o coração reage a tantos malefícios. Já vi de tudo um pouco. E confesso, ser o número um é fardo, é fardo na certa. Ter que carregar o título de rainha da música sertaneja, que o povo consagrou por 27 anos, é abdicar da própria vida. Mas não me arrependo, pois quando quis, jurei ser um divisor de águas. Medíocre ou não, piegas ou não, fiz um pacto comigo e com as minhas lágrimas. Ainda ei de ver mulheres invadindo este mundo sertanejo. Quem hoje ralaria na ostra por um ideal ao seu semelhante? Se a ordem é, dane-se, foda-se e não tô nem aí. Hoje me sinto orgulhosa, pois está dando certo o que plantei. E o que plantei? Ah, plantei vocês, cantoras, para um mundo machista. E hoje, pagar pau não chega nem aos pés daquilo que vivi. Portanto, estarei aplaudindo cada uma de vocês. Porque renegá-las seria o mesmo que me desconstruir, Já que construí uma estrada para vocês passarem. Roberta Miranda Está na sua gestão. Amém.